Ai Cris, é cada coisa que a gente passa nessa vida, mas não me pediram o exame nem nada, mas ele me perguntou assim, e quanto namorado você já teve? Entendi. E como é que foi lá? Essa coisa aí de namorado. Como é que foi em namorado? Ah é? Hum, sei. É, ele não gostou muito da primeira resposta não, eu vi que o negócio, gente eu fui aprendendo aos poucos né, aí eu dei uma contornada na situação, ele já gostou da segunda resposta, porque eu acho que não é dele tão ele não, é a mãe, então ele queria que eu falasse alguma coisa legal pra mãe, né, pra ele passar pra mãe que ia ser aceita, né, mas passamos no teste da virgindade aí né, toda linda ela, toda virgindade. Porque pra falar você fala o que você quiser né? É, né. Se é só falar, falar a gente fala o que que é. Pois é, perguntou eu falei, não sei se é verdade ou não né, a gente fala, a gente responde. E aí você, você falou eu vou pra frente e depois eu volto, que você tava falando que hoje vocês tem uma relação maravilhosa e tal. Foi uma cena bem de novela mesmo né, pena que nós estávamos gravando, ou bem pro YouTube também, se eu fosse blogueira né, essas coisas assim, pessoal que gosta de mostrar o dia a dia, teria sido uma coisa interessante, mas eu não faço isso, eu não gosto. Neve, então foi agora, foi, 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 não foi agora não né, gente, dezembro, foi janeiro. Neve, 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 tava nevando muito em Ancara, ela trouxe o Emir pra, ela tinha acabado de chegar em Ancara de Izmir, que eles são de Izmir, e ela veio ver o Emir. Avó? Avó. Mas não entra né, ela, aí eu, ela ia pegar o Emir pra levar pra casa dela, ou pra comer um lanche e tal, que eles tem várias casas na Turquia né. Eles adoram ele. Não. Que adoram, Yasmin, ele chama de Yasemin, que é turca né, Yasmin. Yasmin. Ele é o sultão. Não tá entendendo. Ele é o dono da porcaria toda. Ele é o dono de todos. Ele é o dono da Turquia, Yasmin. Ele é o dono de todo. Daquele clã, ele é o dono do clã. É o novo dono. Tá doido? Filho único, o filho dela já foi. Já fez as besteiras da vida dela. Ah, ela está extremamente desencantada com o filho né. Ela falou isso outro dia pra mim. O sultão é o Emir. Falei, vai nessa, vai nessa onda aí. Né, vamos lá. Vamos lá. Tudo que eu não peguei. Que eu dei de graça. Burra né. O Vila, ela que falava, não, agora a gente vai ganhar alguma coisa. Eu falei, não. Ele tá assim, pô. O que que você pediu? O que que você aproveitou? Não tá ganhando nada, tá 7 a 0. Eu não sei o que. Mas aí, tava nevando muito. Ela, tinha um tempão que eu não a via. E foi bonito, foi o seguinte. Eu não falava com ela fazia um tempo. Atravessado aqui, atravessado ali da separação. Aí, eu liguei pra ela. Porque eu precisava de uma força dela. Não é nada financeiro, econômico. Era uma situação. Eu falei, Emy, pergunta sua voz se eu posso ligar pra ela. Olha a situação minha, como é que tava com ela, né? Ruim. Nem ligo direto. Aí, ela falou, sua mãe pode me ligar a hora que ela quiser. Sua mãe? Tá doido? Aí, opa! Falei, oi mãe, tudo bem? Eu falei, como é que eu chamo agora? Depois de 10 anos, é mãe ainda? Porque a gente se falava... Aí, ela, o que foi? Eu falei, olha, então, eu conversei com ela. E chorei um pouquinho. Falei umas coisas lá com ela. Que eu sei que eu preciso da... É só ela. É ela. Ela é a dona do negócio? É ela. Eu falei, o que eu faço, mãe? Ela tá assim, você quer que eu vá? Eu falei, sim. Olha como é que é. Aí, somos nós contra a outra lá. Ah! Ah! Entendeu a hora, Turca. Aí, eu falei, ó, mãe, a senhora pode vir? Aí, ela tá assim, tô partindo. E ela veio de Esmir pra Âncara. Pra resolver. De uma maneira ferrada, que ela já é idosa, né? Não vai ficar... Não é bom ficar naquele tempo. Por isso que ela gosta de ficar em Esmir. Pra resolver. Ela tá assim, a gente vai ficar aqui na cidade. Tá? Até você... Você me fala. Falei, beleza. Eu quero ir na casa da senhora. Quando é que eu posso visitar a senhora? Olha que bonitinho, né? Aí, nesse dia da neve, que ela pegou o Emir, ela me abraçou. Aí, eu olhei pra ela, olhou pra mim. A gente se abraçou. Ela olhava pra mim assim, fazia assim, ó. Tipo assim. Que bobeira. Que burrice. E eu abraçada nela, ela abraçada em mim. A gente chorou, chorou. Mas, assim, chorava. Eu finquei a minha unha nela, assim. Eu fiquei com medo de marcar. Tanto que eu abracei e fincava minhas unhas nela. E ela emocionava. Ela chorava de soluçar. Nossa. Sabe? Foi muito bonito mesmo. Nossa, ela chorava. E o Emir tá assim. Gente, que porcaria. Que isso? Que merda. Mãe. Mãe. O Emir tá assim, ó. Meu Deus do céu. Uma fala mal da outra. A outra também. Essa aqui falou que quase fui envenenada por ela. E agora... Essa aqui falou que ela ia roubar. Essa aqui falou que ia envenenar. Agora tá todas abraçadurando. É nítido que elas não se dão bem. Não é? A brasileira é ladra da turca. A turca vai... É o quê? Uma assassina da brasileira. E estão soluçando. Estão soluçando de chorar com um floquinho de neve. Caindo os cabelinhos, não é? Entendeu nada, Emir. A Elça passando. Tô fora disso. Você tem que ver a cara dele. Ele só entrou no carto. Tô fora. E foi pro telefone dele. Não vou entrar nessas duas doidas. Nascidas no mesmo dia. Sério? Meu Deus. 28 de fevereiro. Você chegou como uma ameaça mesmo. Gente, não é doido? Você é muito louco. É. Louco. Ah, tá meu aniversário. Ela quer roubar. É. Ah, tivemos isso no casamento. Foi triste. Foi difícil. Tipo, muda agora aí seu aniversário. E eu que não comemorei aniversário sozinha mais. É. E quem é que tinha... Não sei o que maior. Quem é que vai primeiro? Ah, gente. Ela é a mãe. Pra quem que você deu parabéns primeiro? Eu falei... Ai. É. Imagina isso. Aí foi assim. Foi bem beleza. A gente se refez ali. Podia ser 28 e 29, né? Porque às vezes não tem o 29. Não, podia ser. Eu perguntei pra ela. A senhora é dia 29, né? Que passou pra 28. Ela, não. 28 mesmo. Falei... Eu podia ter mentido, né? Falado que é 27, alguma coisa. Mas aí foi bonito lá. Debaixo da neve e tal. Aí depois disso, nós fomos... Eu fui tomar um café na casa dela. Ela fez o meu bolhinho preferido. Gente... E não, eu só choro. O seu o quê? Eu só choro. O seu bolinho? Minha pocha, que é um pãozinho salgado recheado de queijo, que eu gosto muito, pocha. Ela fez a minha poitinha. De BH? O famoso pão de queijo. Ah, é um pão de queijo mesmo. É um pão de queijo deles. É um pão de queijo, né? Sem o... Como é que é o nome que faz pão de queijo? Amido. 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 E do jeitinho que eu lembro que era o gosto, com muita manteiga, que delícia. Aí eu comi... Ela tá assim, quer mais? Eu falei, quero. E tô... E tô na poátia, né? Isso dentro da casa dela. Vocês estão tendo o que vocês nunca tiveram. Que loucura, né? E o sofá que é o mesmo, né? Eu olhei assim... E não, eu lembrando das cenas, né? Aí eu vi pra janela assim, eu lembro que eu ficava na janela, às vezes, olhando assim, que ela mora tipo na Paulista. Então, eu ficava vendo os carros passando assim, eu lembrando daquele enquadramento, mas eu sou muito exagerada também. Eu sou muito emocionada. Você romantiza tudo, né? Eu sou muito emocionada. Aí eu lembrei 20 anos passados daquela novinha que tava, né? Gente, o que vocês têm? É a água. A gente bota um chorômetro no negócio daquela água. Então, é isso. Aí... É que a gente... Entende, né? É. Foi muito bonito, sabe? Duas meninas. Eu acho que é isso. É. E... É, foi muito lindo mesmo. Essa relação de... Tudo bem que foi um pouco tardia, né? Perdemos muito no caminho. Nos desfizemos muito. Nos debatemos muito. Mas você precisava dessa resposta, né? Eu precisava disso. Você já... Já parou pra pensar o quanto você ensinou pra ela também? De aceitação. Uma ruptura. De... De flexibilidade. Né? De amor mesmo. Né? Do amor na sua forma mais abrangente. Que é você amar acima do que você entende como certo. Né? Exatamente. E eu sei que essa velha gosta de mim. Gente, eu sempre soube. Eu tenho essa mania de... Que eu sinto muito as coisas. Vocês já entenderam, né? Eu sou empata. Me disseram. Eu sou daquela que chego. Eu sei. Eu leio o room todo. E não... Isso não é bom. Eu sempre soube que essa velha gostava de mim. Mas ela sempre me mostrava o contrário. Eu ficava muito bugada, né? Eu ficava muito bugada. Eu falei, gente, ela gosta de mim. Eu sei que ela gosta de mim. E foi que ela me falou. Não, eu sempre gostei de você. Você é minha filha. Putz, mãe. Agora, velho? É. Mas eu não posso te amar. Porque eu não dou conta. Não ia dar conta. E ela seria mais julgada ainda. Eu era muito estranha. É. Eu era muito estranha. E eu não facilitei a vida dela também, sabe? Porque eu era muito estranha. Se fosse uma menina lá, jacuzona, que... Ah, tá bom. Sabe? Aquela menina que tem menos subterfúgios e tem menos... Pouco mais subserviente, né? Insorbição, talvez, né? Tadinha, que não... É. Mas a velha... A dona fulana não aceitaria. Tá aí, gente. Sempre foi uma sinuca de bico essa minha vida. Porque ela nunca aceitaria uma menina humilde do interior, que não estudou. Ah, para. Que não estudou, não entra naquela família, não. Então, uma menina que estudou, uma menina que estava abrindo o próprio negócio, uma menina que sempre foi independente. assustava também. Claro. Porque vocês são semelhantes em muitas coisas. Ah, muito. Porque ela era assim. E por isso, talvez, também, o seu ex-marido se apaixonou. Ele sempre falou que eu tinha muito jeito da mãe dele. Então... O meu filho, ele já está assistindo isso aqui lá embaixo, o Emir sempre fala, às vezes, quando eu falo, sua avó... Eu, né? Eu não aguento essa mulher mais. Isso, depois de agora, separada, né? Oh, moleque, me enche o saco. Nesse jeito, né? Quando dá, né? Porta pra cena na neve. Aí, vamos voltar pra neve. Aí, ele tá assim. Ai, como vocês são parecidas. É. As duas professoras, as duas no mesmo dia de aniversário, as duas não deitam uma pra outra. Não, não deitam mesmo. É. Sabe o que eu te perguntar? Sabe o que eu te perguntar? Obrigado.